Oi, 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 fashionettes! Sejam muito bem-vindos ao meu Closet. Sim, hoje eu vou levar-vos aqui numa tour pelo meu Closet. Eu sei que este é um vídeo muito esperado por vocês, por isso venham já ali comigo. O meu nome é Catarina Martins, sou copywriter de moda e consultora de imagem e, como vos tinha prometido, aqui está a tour pelo Closet. Este é o meu Closet. A primeira coisa que vocês veem aqui quando entram são as minhas malas, não é? As mais especiais. Tenho ali a Dionysus, a Metis, as minhas duas são a Envelope e a Lulu no tamanho Toy e também a Cross Set da Louis Vuitton. Depois embaixo tenho alguns sapatos, as botas da Louis Vuitton, os ténis e as alpercatas da Saint Laurent, a Susana da Cloa e aquelas com pérolas, apesar de serem da Zara, são umas botas de que eu gosto muito. Aqui é a minha mesa de maquilhagem. Eu não coloquei ali junto à janela, precisamente porque eu queria os cubos com as minhas bolsas favoritas. E aqui eu coloquei uma mozinha de mármore. Esta andorinha foi uma fashionette que me deu, a Vanessa. Eu adorei. Está aqui junto da minha vela da Lá do Ré. Um livro do Yves Saint Laurent, que é o Love, que eu gosto mesmo muito. E uma caixinha da Swarovski, que era da minha mãe e eu trouxe para aqui também. Aqui temos a mesa de maquilhagem propriamente dita. Eu coloquei aqui esta prateleira que achei o máximo. Ela é da Lardut. Como vocês estão a ver, eu tenho uma obsessão por mármore com dourado. Dourado é mesmo a minha cor favorita e eu adoro a combinação com o mármore. E coloquei aqui um dos meus livros de moda, que eu tenho mesmo muitos, muitos, muitos. Mas alguns estão aqui no closet e este é um deles. E esta estátua veio da Grécia, quando eu fui lá. Há aqui vídeo no canal sobre a minha viagem a Santorini e sobre a minha viagem a Atenas. Por isso, se quiserem, vejam. Eu amo a história grega e amo a Grécia Antiga. E, de facto, esta estátua é linda, linda, linda. E simboliza muito para mim. Aqui tenho uma bandagem com alguns dos meus perfumes. O Mon Guerlain é um dos meus favoritos. Vocês já sabem. Este da La Pré-Ri também é um dos que eu mais uso no inverno. E, enfim, tenho outros. O Coco Mademoiselle, o Miss Dior, que eu vou usando assim rotativamente. Tenho sempre flores frescas. Novamente, mármore com dourado no espalho. Eu tenho mesmo, mesmo uma obsessão por mármore com dourado. Aqui tenho os meus pincéis e as minhas coisinhas de maquilhagem, paletas, base. Aqui nesta bandagem estão as coisas que eu uso mesmo mais. Esta é a minha base favorita. É da Guerlain. Até já fiz um vídeo no canal com os meus produtos favoritos da Guerlain. Como vocês veem, tenho os Meteorheats também. Tenho o Big Glow, que costumo misturar com a base. Gosto muito do efeito, fica mais natural. E aqui tenho os meus perfumes especiais. O Meteorheats da Guerlain. Como vocês conseguem perceber, a Guerlain ocupa um espaço mesmo importante na minha vida. É uma marca que eu amo. Tenho outro Mon Guerlain. Tenho este da Prada, que foi a minha mãe que me ofereceu, já há bastantes anos. Porque ela já faleceu, vai fazer sete anos e eu não me consigo desfazer dele. E tenho o Gabriel, da Chanel, que é um perfume que eu gosto mesmo bastante. Depois aqui temos uma caixinha que eu amo de paixão, que é a caixa Delice da Vista Alegre. Isto parece um bocadinho de chocolate, que às vezes há em cima dos bolos. E eu achei o máximo, gosto mesmo muito dela. E aqui tenho uma bandaja com outros produtos de maquilhagem. Aqui é um bronzer da Chanel, aqui é um post-out da Fenty Beauty. Os meus Meteorheats da Guerlain. Esta é uma edição limitada que a Guerlain fez com o Emilio Pucci. Eu gosto muito do Emilio Pucci também. E é assim, aliás o lenço que eu estou a usar é Emilio Pucci. E aqui tenho os Meteorheats, que eu amo de paixão. É um dos meus produtos favoritos de maquilhagem. Esta é uma edição comemorativa da Dior para as festas de passagem de ano e Natal de 2020. E esta estátua que eu amo, porque eu acho muito importante ter arte à nossa volta. A mim faz-me sentir bem, faz-me sentir inspirada. E este é um espaço para onde eu venho quando me quero mesmo sentir inspirada de alguma forma. Aqui tenho uma velinha da Jomalone, de Peony & Blush. É o meu cheiro favorito da Jomalone. Aqui é uma caixinha da Dior, que muitos de vocês já me perguntaram onde é que eu arranjei. Ela era da minha mãe, eu não sei. Mesmo foi um amigo nosso que lhe deu, que trabalha numa perfumaria. E de facto é uma caixa super bonita da Dior. E como vocês veem, tenho aqui alguns livros de moda. Não são todos os que eu tenho, nem de perto nem de longe. Tenho muitos mais. Mas estes são alguns dos que eu trouxe para aqui para me sentir inspirada. Como vos digo, eu gosto de estar rodeada de arte e de livros. Mesmo este sendo um espaço mais feminino, de alguma forma, acho muito importante ter a arte e ter os livros. E isso, de facto, a mim inspira-me muito. Aqui tenho um espalho. Como vocês conseguem perceber, quando eu tenho aqui o espalho, não consigo abrir ali a prateleira dos cintos e dos óculos. Só tenho que o arredar um bocadinho. Aqui eu tenho os meus blazers. Eu sou apaixonada por blazers e casacos. Aliás, é uma das peças que eu mais gosto de usar. Muitos deles vocês já me viram a usar. Tenho aqui um muito especial, que é o blazer da Balmain. O objetivo é mudar todos os cabidos para cabidos de veluso, mas neste momento ainda não está isso feito. Portanto, quando estiver, depois eu mostro. Mas tenho aqui alguns dos meus favoritos de sempre. E muitos deles, como vos disse, vocês já me viram com. Aqui tenho uma prateleira com cintos e óculos de sol. Dizendo certo que os cintos não devem ser guardados assim, enrolados. Eles devem ser guardados, estendidos, num daqueles acessórios para guardar bisteria, por exemplo. Mas eu guardo-os assim. O único problema é que eles vão durar menos assim. Portanto, se vocês quiserem estimá-los melhor, estiquem-nos e deixem-nos ao comprido. Mas eu tenho assim, talvez compro um desses acessórios para pendurá-los no futuro. Aqui eu tenho as minhas camisas. E como vocês conseguem perceber, eu tenho bastantes camisas brancas, porque eu gosto muito. Elas têm tanto das básicas, até com folhos, bordados, enfim. Tenho todas as variações de camisa branca, porque é uma peça que para mim realmente funciona muito bem. Eu gosto muito e acho muito, muito versátil. Depois tenho outras cores mais coloridas, vermelho, rosa. Eu gosto muito de camisas de seda. Muitas delas são de seda. Esta aqui é uma das minhas favoritas da Cezanne, porque eu adoro signos e astros e tudo isso. E ela tem isso tudo e é mesmo uma das minhas favoritas. As camisas de seda da Cezanne são excelentes. Tenho várias e recomendo bastante. E agora vamos passar para as joias. Muitas de vocês já me perguntaram como é que eu guardo. Eu guardo aqui nesta gaveta. Como vocês veem, está tudo à amostra, com exceção das 5, que eu guardo mesmo nas embalagens onde vêm. E este da Carolina, curado. Tenho aqui uma caixinha da Magic também, que foi um presente. Mas os brincos e os colares que eu uso mais, está tudo à vista, que é para ser mais fácil, quando eu chego aqui de manhã, ver logo tudo o que tenho. Eu tenho bastantes coisas mesmo. Algumas são bem antigas. Por exemplo, esta pulseira com o jacaré é da Bershka e tem por aí uns 10 anos, seguramente. Portanto, realmente, tenho várias peças que já duram há bastante tempo. E coloquei assim em caixas transparentes, para ser mais fácil ver tudo quando eu chego aqui de manhã. Depois, aqui nesta gaveta, eu tenho caixas com lenços. Posso-vos mostrar. Esta caixa até é da Rituals. Tenho aqui alguns lenços, na outra também. E tenho aqui algumas clutches e necessairezinhas para quando vou de viagem. Esta é da Cezanne. Veio com uma das encomendas. Era uma das ofertas com o código Bonjour Portugal, mas acho que já não está ativo. Tenho aqui luvas também. Enfim, guardo aqui as minhas coisas. Nesta gaveta, eu tenho as minhas saias em pele, calções em pele e calções de ganga, mais de verão. É assim que eu as guardo, mesmo direitinhas, porque a pele marca muito. E, em baixo, tenho algumas camisolas. Não todas. Eu sei que há uma forma de desenrolar que cabem mais, mas eu gosto delas assim. E, para mim, funciona assim. Depois, aqui tenho mais bolsas. Algumas delas vocês conhecem, como a Alma Neo, da Louis Vuitton. Tenho aqui a Sicily, da Dolce & Gabbana. Ana, a Speedy, da Louis Vuitton. A cesta, da Loeve. Todas estas têm review no canal, menos a Speedy, que eu ainda não fiz. Este é o meu baúzinho de Outerque, que eu amo. Já vos falei dele. É assim, metacrilato. E eu gosto muito, muito dele. É uma mala super diferente. Como vocês veem, é de Outerque. E tenho aqui uma, que é da Parfois, que eu amo de paixão. Que tem, assim, um elefante em pele. E ela faz-me lembrar uma bolsa que era da minha tia, que ela usava muito na minha infância. Que conhecem o elefante. E eu sempre sonhei ter uma bolsa com elefante. E quando vi aquela na Parfois, comprei logo. Amo muito. Aqui é uma da Soleá, que é uma marca brasileira, que tem o elemento, que é o quarto rosa. E esta é da Diane von Furstenberg. Eu, no geral, não gosto de bolsas, bolsas de marcas americanas mid-range. Mas, esta aqui eu comprei há muitos, muitos anos no The Outnet. Que é o outlet do Net-A-Porter. E é uma bolsa que eu continuo a amar muito. Não sei se hoje em dia eu a compraria. Mas, na altura, fez todo o sentido. E hoje, eu ainda a amo. E uso até bastante. Aqui, eu tenho as camisolas que uso mais. Cachemiras e assim. E, em baixo, tenho saias e calções. Saias curtas e calções, na verdade. E aqui, tenho, então, os sapatos. Isto vai-me usando conforme a estação. Agora, tenho mais botas, ténis e sapatos fechados. Mas, conforme a estação vai-me usando, assim, vou colocando no verão. Estão aqui mais sandálias do que botas, como está aqui agora, não é? Mas, está bastante cheio. Mas, eu entendo-me aqui na minha desordem. De alguma forma. Aqui, nesta prateleira, eu tenho macacões e vestidos mais compridos. Este aqui é um dos meus favoritos, que é da Self-Portrait. É uma marca que eu gosto muito. Este aqui é da Zimmerman, é em seda. Eu também amo muito. Vocês já os viram lá no meu Instagram. E aqui, eu tenho algumas joias mais, assim, mais especiais, de alguma forma. Aqui, são da Swarovski. A Swarovski é uma marca que eu gosto muito. Tenho aqui algumas correntes, daquelas que estão muito na moda, que eu gosto muito também. Acho muito chique. Este relógio, do Roberto Cavalli, faz muito lembrar a minha mãe, porque foi ela que me o ofereceu. E é um relógio que eu amo. E eu gosto de peças, assim, excêntricas também. E, enfim, é aqui que eu guardo, assim, peças um pouco mais especiais. E estes também são da Swarovski e assim. Há pouco eu falei-vos aqui da minha mesa de maquilhagem, mas esqueci-me de vos falar dos quadros. Aquele Yesterday, Now, Tomorrow, em que o Now está em destaque, que é para nós fazermos mesmo. No caso, para eu fazer mesmo e não procrastinar. E este aqui, que eu adoro, que só se vê os lábios da mulher. Acho muito, muito sensual. Eles são de uma marca que se chama Artuchop. E este aqui é um quadro que eu amo. É uma foto minha, que eu mandei imprimir assim, em grande, em que eu estou com um vestido dourado que eu adoro, e com o crime e castigo na mão. É uma foto que eu amo, amo, amo. É das minhas favoritas mesmo, pela liberdade que transmite. E é isto. Aqui no armário eu tenho mais coisas, claro. Porque eu tenho mesmo muita roupa. Eu trabalho com moda. Como é óbvio, vocês não precisam de ter tanta roupa para um armário funcional. Mas, para mim, faz sentido. Eu uso tudo o que está aqui. Como já vos expliquei nos stories, não uso tudo sempre. Há anos em que há várias peças que eu não uso, mas no tempo eu vou usando tudo. E são peças muito pensadas hoje em dia. Tudo o que eu comprei é bastante pensado. Mas, obviamente, eu tenho mais roupa do que seria necessário. Tenho mais roupa do que qualquer pessoa normal necessita. Precisamente porque trabalho com moda, trabalho com este mundo. E, portanto, faz sentido para mim. Aqui no armário eu mudei os pechadores. Eu tenho aqui saias, vestidos, algumas calças. Mas os casacos de inverno eu não guardo aqui. Os casacos estão no meu quarto mesmo, no roupeiro do quarto, porque aqui não haveria espaço. Como vos digo, eu tenho mesmo bastante roupa. Mais do que seria necessário, sim. Mas, novamente, volto a frisar que eu trabalho com isto. Uma pessoa normal não precisa de tanta roupa, obviamente. Temos aqui o meu Kiko, que gosta muito de dormir neste tapete de polinho sintético. Ele e o tapete são mesmo amigos, de verdade. Ele adora, adora estar aí no tapete. E é isto, passionates. Este é o meu closet. Espero que tenham gostado desta mini-tour. Se tiverem alguma questão sobre de onde são as coisas, digam-me que eu respondo nos comentários. Todo o closet, os móveis, são do IKEA. Vocês podem fazer na internet com as medidas do espaço e eles já vos mostram como é que vão funcionar os módulos. Foi o meu namorado que montou e ficou super bem para o espaço que não é assim tão grande. E uma das coisas que eu gosto muito no closet e que me esqueci de mostrar é esta cadeira transparente. Eu já não me lembro exatamente onde é que comprei, mas foi numa loja da internet. Vou tentar procurar para vos dizer. E é isto. Eu espero mesmo muito, muito, muito que tenham gostado do meu closet. Já estava a prometer-vos a visita há imenso tempo. Digam-me aqui nos comentários se gostaram, qual foi a vossa parte favorita e, claro, nós temos encontro marcado no próximo vídeo. Até lá. Não se esqueçam de me seguir no Instagram arroba lufashoner porque eu estou convosco todos os dias e tenham uma semana fabulosa. E aí Legenda Adriana Zanotto